Vitor, Amorim, obrigado por estar aqui com a gente, batendo esse papo, sobre LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Está todo mundo aí muito assustado com o que é isso, o que vai acontecer em agosto de 2020, que é quando a lei realmente entra em vigor, algumas pessoas estão esperando essa lei entrar em vigor, mas é aquilo, não espera muito não, porque na verdade já funciona, é só mesmo a regulamentação, como a gente vinha conversando. Vitor, Amorim, queria que você se apresentasse um pouco mais, para a gente poder conhecer um pouco mais de você. Bacana, sou advogado, atuo aqui em Baladares, atuo como diretor jurídico do cartão Big Card, e a gente vem falando sobre a LGPD, esse processo, esse caminho de conformidade que inicia a partir da aprovação da lei no ano passado. Muita gente ainda está esperando a coisa acontecer, mas como a gente conversava, o processo de adequação, de implementação da LGPD nas empresas não é tão simples, depende muito do volume, da forma como a empresa lida com dados pessoais, mas o prazo está em andamento. Legal. Muito bom, mas assim, para quem ainda nunca viu, e nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas ainda não foi a fundo, buscar essa informação, o que é, queria que você pudesse explicar para a gente um pouco mais, do que é realmente a lei geral de proteção de dados. A lei geral de proteção de dados, a LGPD, para facilitar esse palavrão, ela veio para regulamentar e trazer mais transparência e segurança do bicho para o uso dos nossos dados pessoais. E a gente não está falando só de dados de empresas de tecnologia, ou que tratam um volume grande de dados pessoais, porque hoje a gente vive, de fato, uma sociedade que é movida a dados pessoais, mas toda empresa lida com dados, em menor escala e em maior escala. Então, como a gente conversava aqui mais cedo, a confecção da esquina, que às vezes não tem nem o computador, mas ela tem os dados dos funcionários dela. Então, ela precisa implementar as conformidades, as regulamentações que a LGPD traz para que ela esteja respaldada e resguardada. Então, a LGPD, ela vem para trazer mais transparência e mais segurança jurídica no uso dos nossos dados pessoais pelas empresas. Legal, um ponto que você fala de resguardar mais as informações, tratar mais as informações, não é bloquear o uso de informações. Então, é muito nesse sentido. Eu já percebi algumas pessoas imaginando que não vão poder mais usar dados, não vão poder mais coletar dados. Quando, na verdade, não é muito bem isso que a lei fala. Na verdade, não é nada disso. Como eu falei, a gente vive numa sociedade que é movida a dados. Então, a gente não consegue pensar na nossa vida em sociedade hoje, nas relações comerciais, nas relações humanas, sem que haja uma circulação de dados. E justamente por causa dessa circulação de dados, é que a gente precisa de uma regulamentação. A gente precisa, opa, vamos botar um freio nisso aqui, vamos trazer, puxar as regras dessa situação, para a gente ter uma clareza maior na utilização, no compartilhamento, no tratamento desses dados pessoais. Então, a lei, ela não tem um caráter punitivo. O objetivo da LGPD não é trazer uma punição. Não é colocar, eu gosto de usar a expressão, não é colocar a corda no pescoço, nem empurrar lá o empresário e falar, não use mais dados pessoais. Pelo contrário, ela tem um forte caráter, ela tem um peso preventivo muito grande. Então, ela é mais uma lei preventiva, do que uma norma punitiva. Ela vem trazer critérios que até então estavam muito soltos e trazer novos conceitos também, trazer uma clareza maior nessa utilização de dados pessoais e falar, olha, vamos seguir por esse caminho aqui, que esse é o caminho legal, esse é o caminho da conformidade, é esse caminho que vai garantir uma atuação empresarial mais segura e mais transparente para o seu consumidor. A gente fala muito que a lei entra em vigor em agosto de 2020. No dia desse, eu comentei com algumas pessoas no bate-papo que a gente estava sobre isso, e aí uma pessoa falou, ah, não, só em agosto de 2020, que é que isso ligou, então vamos preocupar com isso só lá. O que as empresas, as pessoas, devem se preocupar em relação à LGPD, em relação principalmente a esse prazo? Realmente, vou esperar agosto de 2020 para realmente olhar para isso, me adequar, procurar saber o que vai estar mudando no meu cenário, por exemplo, no cenário como empresa, no cenário como pessoa física, por exemplo. Esse prazo não é à toa. O legislador não falou assim, ah, vou publicar essa lei aqui, ela vai ser aprovada, pode esperar entrar em vigor. Não é assim. Esse prazo é justamente para as empresas terem tempo, terem condição de se adequar, de se preparar. E como eu disse, em maior ou em menor escala, praticamente todas as empresas vão ter que ter um nível de adequação, um nível de implementação da lei. Só que a gente tem que parar para pensar também que existem negócios, existem setores da nossa economia que tratam volumes gigantescos de dados. Dados muito sensíveis, como o setor da saúde, o setor financeiro, o próprio setor público. Então, esse tempo, esse prazo, é para que as empresas tenham condição de se adequar. Porque ao mesmo tempo que a LGPD, ela traz uma proposta de uma mudança cultural por parte de nós, titulares, dos dados consumidores, que vamos ter uma série de novos direitos, uma série de garantias em relação aos nossos próprios dados, ela também exige um nível de adequação, uma mudança estrutural por parte das empresas. Então, ela não poderia simplesmente publicar uma lei hoje e dizer amanhã está em vigor e todo mundo que se vire para se adequar. Ela está dando esse tempo justamente para que as empresas tenham condição de se preparar, sentar com calma, com tranquilidade, e vamos sentar aqui para rever a nossa atuação. o que a gente faz com os nossos dados, que tipo de dados que a gente coleta, como está sendo esse tratamento, armazenamento, com quem que eu compartilho, como é que vai ser essa situação depois que a lei entrar em vigor. Para que as empresas tenham tempo. Porque em agosto de 2020, quando a lei entra em vigor, a fiscalização vai bater na porta das empresas. E aí elas precisam estar preparadas. E tem um agravante nisso tudo. A gente está falando em agosto de 2020, a gente está na expectativa de que a medida provisória que fez algumas alterações na lei, ela seja aprovada. Ela tem que ser domingada até a semana que vem para ser aprovada. Caso a medida provisória caia, o prazo azul, ele retorna ao prazo inicial, que é fevereiro de 2020. Então a gente vai estar mais em cima ainda desse caso. Vai estar bem mais próximo. Vai estar bem mais próximo. Você fala da fiscalização. A partir de agosto, ou fevereiro de 2020, a fiscalização vai estar mais em cima. A gente já viu casos aí no mercado que já teve a aplicação da lei. Inclusive a gente estava comentando que entrou na lei do consumidor. Então assim, realmente as empresas precisam estar esperando isso ou já é algo que, olha, precisa ser olhado já com mais cuidado em relação a isso. Porque o que eu percebo é isso. Tem muita gente esperando a lei entrar em vigor, esperando ela realmente estar ativa, a fiscalização realmente começar a pegar e ver casos, quando na verdade já está utilizando o dado de forma inapropriada. Como você vê isso? É aquela questão cultural que a gente tem no Brasil da, ah, vou esperar para que essa lei não pegue. E a gente percebe que independente da entrada em vigor da LGPD, já existe uma movimentação em torno da proteção de dados, da privacidade. A gente vê atuações por parte do Ministério Público com base fundamentada em outras legislações, diferença da LGPD, eu citei aqui o Código de Defesa do Consumidor, porque independente da entrada em vigor ou não da lei, da lei de pegar ou não, mas na minha opinião ela já pegou, a transparência das relações, das relações comerciais, no caso do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, ela já é uma exigência legal. Já existe a necessidade de que o empresário trate os seus consumidores, preste informações de forma clara, transparente e eficiente. Então, com base nisso, a gente já percebe uma movimentação em torno dessa cobrança, dessa exigência de mais transparência no traço, na utilização dos dados pessoais. Então, quando a gente fala que já pegou, é nesse sentido, porque entrando em vigor, chegando lá em agosto ou fevereiro de 2020, certamente a fiscalização vai ser mais incisiva. A gente está na expectativa da criação da autoridade nacional de proteção de dados, que é o órgão que vai ter essa missão de interpretar a lei, de fazer as cobranças também, mas nada impedirá, por exemplo, que mesmo que ela não seja criada, o Ministério Público, ele atue nesse sentido, no sentido de cobrar das empresas uma adequação, uma conformidade à LGPD. Muito bom, muito bom. a gente fala muito também em LGPD, fala muito de segurança da informação. Então, isso aí, eu já vi empresas falarem também, isso aí é a galera de sistema de informação, a galera de TI vai cuidar. Quando muito, na verdade, não é isso. Você tem toda uma mudança de comportamento da empresa, de estratégia, de transparência no negócio, às vezes é mais transparência do que realmente é a tecnologia, a tecnologia é meio, para que consiga chegar realmente a atender a toda a fiscalização que a lei vai trazer. Como é que você vê isso? Essa questão da segurança de informação e também, claro, a estratégia da empresa, o envolvimento da empresa e realmente trazer mais transparência para os dados que ela fala. A gente precisa começar a entender e a falar sobre a governança de dados. Eles precisam implementar uma governança de proteção de dados. Então, LGPD, proteção de dados, não é assunto só de jurídico, só de advogado e não é assunto só da galera de tecnologia, de sistema de informação, de TI. Há uma correlação muito grande. De um lado, a gente tem os advogados, a parte jurídica das empresas dando as diretrizes jurídicas propriamente ditas e de outro lado a gente vai ter a parte da tecnologia dizendo, olha, vamos implementar isso dessa forma, vamos adotar tal mecanismo de segurança, de nível de acesso, de garantia que esses dados vão ter um tratamento adequado internamente. Então, tem uma interdisciplinaridade. As duas áreas precisam trabalhar em conjunto, não só as duas, porque como a lei é uma lei muito ampla, então ela trata de dados, vamos colocar assim, desde o lado do setor comercial que são os dados dos clientes, dos usuários daquela empresa, passa pelos dados financeiros, dos funcionários que vão estar ali, dados que o RH coleta no processo de seleção. Então, os setores das empresas precisam conversar, eles precisam conversar entre si para que a empresa realmente esteja preparada e realmente cheia de uma implementação de uma governança de dados, proteção de dados dentro da empresa. Mais do que implementar a LGPD, a empresa precisa começar a criar uma cultura interna de proteção de dados, porque não adianta de nada, está muito bonitinho lá no papel e na prática isso não está incorporado dentro da cultura pelos funcionários das empresas. Lembrando que, como a gente falava aqui, uma boa parte dos incidentes segurantes, dos vazamentos, do uso inadequado dos dados pessoais, ele parte, infelizmente, por parte dos próprios funcionários das empresas. Então, se essa empresa não adota medidas preventivas e leva isso a todo o seu time, a toda a sua equipe, o trabalho só vai ficar no papel e não vai ter efetividade nenhuma. Exatamente. É um ponto legal você falar das pessoas, que geralmente são os maiores problemas quando não se usa com coisas assim. Você pode até ter a melhor tecnologia, as melhores soluções de segurança de TI, apesar de que não é impossível se garantir, sempre sendo segurança em tecnologia, porque a pessoa que está ali por trás, usando o sistema, pode realmente ela mesmo falar, a gente viu um caso, eu estava em São Paulo num evento justamente sobre de geral de proteção de dados e lá foi dito de um caso de uma associação de saúde de uma doença e aí uma funcionária que foi mandar um e-mail de comunicado para todo mundo e aí na preguiça, ou por não conhecer outras tecnologias para poder se usar e para isso, claro, ela colocou o e-mail do primeiro, o contato eram mais de 300 e o resto ela colocou todo mundo com cópia. Então, seja ela expôs através de um e-mail, de um simples e-mail, que é uma coisa tão antiga, que existe lá para quem você está mandando, com cópia e com cópia oculta. Ela poderia ter usado com cópia oculta e ela usou com cópia. Então, automaticamente, quem recebeu aquele e-mail recebeu, teve acesso às outras 299 pessoas que estavam dentro daquela associação fazendo um tratamento de uma doença que isso não deveria ter se tornado público. Então, aí teve muita participação da pessoa que estava gerindo aquelas informações. E aí, como que você vê nesse caso, que não é a tecnologia, não é... as vezes falta é o treinamento, é aquilo que você falou, é a capacidade de entender o que realmente os dados dos clientes, as pessoas devem ser protegidas. Qual é a consequência do ato dele? Exatamente. Qual vai ser a consequência desse meu ato de mandar todo mundo com cópia? Porque, às vezes, ela não tinha nem essa noção. Às vezes, ela não tem noção que veio o dado pessoal, por exemplo. A maioria das pessoas ainda não consegue ter essa percepção e a LGPD foi muito feliz quando ela adotou um conceito de dado pessoal que a gente chama de expansionista. Não é dado pessoal, basicamente tudo. Qualquer informação relativa à pessoa natural, à pessoa física, que a torne identificável. Então, não é só aquele dado que identifica de forma definitiva a pessoa, um CPF, um nome completo. Qualquer informação, ainda que isolada, que ela consiga identificar uma pessoa quando ela é conjugada com outra informação, ela é considerada um dado pessoal. Então, um cookie que é coletado no seu computador, um endereço de IP, um endereço de e-mail, tudo isso é dado pessoal. O interessante nesse exemplo que você citou é que a gente teve um dado pessoal, que é o e-mail, e o teor dessa mensagem, ela carregava informações relacionadas à saúde de pessoas, que são dados sensíveis, a LGPD trata como sensíveis, dados referentes à saúde, à religião, gênero sexual, enfim, são dados que a lei trata como sensíveis, ela tem um tratamento especial. E é como a gente conversava, não é se a empresa vai sofrer um incidente de segurança, é quando ela vai sofrer e como ela se preparou para aquele momento. Quais foram as salvaguardas, como estava a governança de dados daquela empresa, como ela tratava internamente aqueles dados. Esses dados basados, eles estavam legitimados naquele banco de dados, a empresa tinha um justificativo para ter aqueles dados que estavam ali, ela tinha uma base legal adequada, a finalidade estava correta, correta, então tudo isso é levado em conta numa eventual aplicação de uma multa, de uma penalidade. Então, é o que eu disse ao início, a lei, ela tem um caráter preventivo, então ela traz um roteiro, olha, faz dessa forma, vamos adotar essas posturas, vamos implementar esses princípios do tratamento de dados pessoais para que a empresa tenha essa transparência e que o consumidor dela, o titular dos dados, tenha certeza do que está sendo feito com os dados, aonde esses dados estão, que é o que infelizmente não acontece hoje. Não sei se você já passou por essa situação de fazer uma simulação de uma computação de internet, um plano de telefone, algum site de alguma operadora, você fez a operadora X, no dia seguinte a operadora Y começa a te ligar, a operadora Z começa a te ligar, por quê? Você não autorizou, vai ser compartilhamento de dados ali. E como é que a gente vai lidar com isso depois da área de contato? de TPD? Tem a questão da publicidade direcionada e tudo mais. Então, realmente a gente tem alguns modelos de negócio que talvez não precisassem completamente revistos e adaptados para essa nova realidade que está se descortinando aí. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais esse cenário, a gente chama de tratamento de dados, entender como que as empresas vão tratar esses dados. E tem na lei uma possibilidade do consumidor pedir a exclusão total de toda e qualquer informação que ele tem naquela empresa. Então, vamos imaginar uma empresa de 20 anos de mercado e eu estou lá há 20 anos e eu tenho informações em backups, em backups, em informações lá bem escondidas lá no final e essa pessoa chega e fala cara, eu quero que você elimine toda informação que você tem sobre mim dentro dos seus registros. Como que isso, você vê esse procedimento hoje dentro com essa lei entrando em vigor como que seria essa situação? Então, a lei ela traz um dispositivo onde ela fala que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai tratar desses casos específicos de empresas que já têm dado um banco de dados antigo e como é que vai ficar a aplicação da LGTB após a entrada em vigor. Hoje não existe a Autoridade de Proteção de Dados e isso que ela vem a gente não sabe como ela vai tratar dessa situação. Mas partindo de um pressuposto lógico, a lei ela fala de tratamento de dados. E o que é tratamento de dados? É desde a coleta, passando pelo armazenamento, compartilhamento, qualquer coisa que a empresa faça com aquele dado pessoal que ela tem no banco dela. Então, o armazenamento é um tratamento de dados? É um tratamento de dados. Então, eu entendo que enquanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não faz isso de forma clara, que as empresas vão ter que buscar uma forma de legitimar esse tratamento. Seja encontrando uma base legal adequada, seja eliminando esses dados para evitar um desconforto ou uma situação que tenha causado um maior prejuízo tanto para ela quanto para o usuário para o titular daquele dado. Mas é importante a gente lembrar também que a gente fala muito em consentimento. O vi, estou de acordo com os termos e condições. Só que o consentimento não é a única possibilidade de tratamento de dados. Não é o único meio de legitimar o tratamento de dados. O consentimento é um dentre várias outros hipóteses de tratamento de dados pessoais que a lei traz. Porque como eu disse e repito aqui, o objetivo da lei não é engessar a atividade empresarial, não é engessar a utilização de dados. Então justamente por isso ela tem todo um cardápio, tem um leque de opções de base legal. Então o que a gente precisa fazer é vamos sentar e vamos analisar aqui. Para que eu coleto esse dado pessoal? Onde que eu vou encaixar aqui na base legal? Qual base legal? O consentimento, o logístico e o interesse ou é o cumprimento de alguma obrigação legal ou regulatória? E aí, acho que já entra um pouquinho na sua pergunta. Eu tenho um respaldo para manter esse dado, para negar ao usuário a exclusão, a eliminação dele? Opa, para que eu estou com esse dado aqui? É para cumprir uma obrigação legal, uma obrigação regulatória. Então, infelizmente, eu não tenho como atender porque a lei me obriga a manter essa informação aqui por X anos. E aí, a importância de a gente ter o ciclo de vida do dado também. Até quando eu vou tratar esse dado? Quando eu vou eliminar? E eu costumo brincar que a lei também dá um... Tem gente que não gosta de falar, mas a lei traz um empoderamento para o consumidor titular dos dados também. Porque ele passa a ter uma série de novos direitos, uma série de garantias que a lei traz de forma muito clara. A exclusão de dados, que é o que você já comentou. um outro direito bacana que a gente precisa ver como vai funcionar na prática. É a portabilidade dos dados. Porque às vezes a gente, como você se for aí, a gente está com um titular de dados que tem 20 anos de relacionamento com uma determinada empresa, e vai começar uma vida nova em outra empresa. Ele quer sair da empresa do X e da empresa Y. Ele precisa começar do zero lá? Não necessariamente. Ele pode pedir todo o histórico, toda a vida dele de dados pessoais que está na empresa X que seja portada para a empresa Y. Então, o direito de portabilidade é um direito de qualidade de dados, direito de oposição e uma série de outros novos direitos. E é importante a gente precisar também que essa questão da exclusão é interessante porque às vezes há compartilhamento de dados que a empresa compartilha. E se houvesse pedido de exclusão, a empresa com o apoio compartilha esses dados precisar assegurar a exclusão de todos os outros bancos de dados como os pontos que ela compartilhou. Então, você tem uma cadeia de compartilhamento que tem que sair fazendo a conversa. Justamente por isso também o titular precisa saber com quem os dados deles foram compartilhados. Por isso que para esse compartilhamento é necessário um consentimento expresso, inequívoco ou se for com base legítima interesse precisa estar devidamente legitimado, demonstrado nos documentos internos da empresa. Legal. Bom, agora para a gente finalizar, dar uma... Queria que você desse uma dica para quem está começando a entrar nos estudos sobre essa lei, sobre a LGPD. Onde começar? Quem procurar primeiro? Procurar uma especialista? Procurar... Já tem um local onde eu consiga buscar mais informações em relação a isso para poder adequar a empresa, adequar o meu negócio. Tanto o consumidor quanto as empresas também já conseguiram olhar e se adequar em relação a lei e falar, olha, beleza que é agosto mas eu tenho que começar a me preparar e analisar os meus processos, analisar o que eu faço e como eu realmente utilizo os dados desses meus clientes. A gente tem casos, por exemplo, muito de sistemas de fidelidade, cartão fidelidade, aqueles sistemas que você vai fazendo no supermercado e a gente pede o CPF e aí você ganha pontos, ganha outros benefícios ali dentro. Então, assim, o que essas empresas devem se preocupar? O que o consumidor deve se preocupar? E onde eles buscam essas primeiras informações para começarem a se adequar? O que você indica para a gente? Eu acho que o pontapé inicial é tentar conhecer a lei. A lei está disponível, acessível a qualquer pessoa e fora isso, tem vários cursos, tem uma galera muito bacana já dando capacitações, workshops e tudo mais focados na lei. E a partir daí, a empresa, aquele exemplo que eu dei inicialmente, a empresa precisa organizar o guarda-roupa dela. Às vezes os dados estão todos amontoados ali como um guarda-roupa bagunçado da nossa casa e a gente não sabe exatamente quais roupas a gente tem ali dentro, a gente acha que está sem roupa, mas a roupa está lá. Às vezes a gente acha que não tem algo que combine com determinada camisa, com determinada calça, mas para guardar a detalhe no aberto, a gente não consegue ter essa construção porque está tudo bagunçado. Da mesma forma, são os dados pessoais que a empresa armazena, seja em meio físico, seja em meio eletrônico, a gente tem que pensar em implementar a LGPD. De repente, quando ele começar a organizar esses dados, ele vai ver que ele tem mais dados do que ele precisa e ele pode começar a eliminar ali. Como a gente vê aqui, essa roupa eu não uso mais, essa roupa não está mais adequada para o meu corpo e tudo mais, então eu vou eliminar. Da mesma forma que eu coletei isso em um determinado momento, mas hoje não tem o que fazer com isso para me eliminar. E no final das contas, quando ele se deparar com esse guardar roupa organizado, ele vai ver, olha, eu posso combinar esse dado com esse dado aqui, adequar ele a uma base legal, uma finalidade legítima para alavancar o meu negócio. E eu acho que esse que é o sênior da questão. A empresa não deve buscar implementar a LGPD com receio das lutas. Ela precisa enxergar nisso um diferencial competitivo para o negócio dele. Total. Vamos vender transparência, vender mais credibilidade para o consumidor, para o titular com os dados e organizar a casa, porque às vezes a empresa coleta tanto dado que ela não faz nada com aquilo. Está burocratizando os processos dela de forma desnecessária, está ocupando o HD lá do servidor dela de forma desnecessária, ela não faz nada com aquilo. Então, ao invés de focar nas lutas, as lutas podem chegar até 50 milhões, pode chegar até 50 milhões, mas vamos olhar esse processo, esse caminho sobre a ordem do diferencial competitivo. Eu vou dar mais transparência, mais credibilidade para o meu cliente, para o meu usuário, vou assegurar isso para ele. E outra, às vezes a empresa presta serviço para outras empresas e aquela empresa já está adequada, certamente ela vai exigir que os prestadores de serviço dela também estejam em conformidade. E aí, se uma empresa já está no processo de implementação, ela já está com a lei implementada, funcionando dentro do negócio dela, ela tem o salto na frente do concorrente dela, porque aí ela já está apta a prestar serviço para aquele hospital ou para aquela outra empresa que já exige isso dos prestadores de serviço dela. E eu acho que a informação está aí. A empresa pode buscar a informação, os funcionários estão aí também à disposição para acompanhar, para prestar esse auxílio, mas o grande lance é vamos deixar para a última hora, que é o mal do brasileiro. Se deixar para a última hora, com certeza vai pegar muita gente para o perdão da expressão com calça curta aí na mão e vai passar a perda. Vai passar a perda. Vitor, obrigado. Obrigado, cara. Mais uma coisa. Foi muito bom mesmo. Obrigado mesmo. Acho que deu para separecer bastante. Um pouco da lei ela é bem extensa. Essa mesma coisa é bem extensa. Acho que vale realmente em um estudo mais aprofundado buscar auxílio de especialistas, ver vídeos, custa em vários outros jogos acontecendo. No mercado de informação já estamos dizendo, falando sobre LGPD já está há bastante tempo, só que conforme vai apertando o cerco, realmente a gente começa a trazer mais essas informações a público para poder ajudar no caso a gente, nossos clientes, as pessoas que acompanham, a Go Backlog, no caso você também, as pessoas que te acompanham. Então é muito bom compartilhar essa informação com a galera. Eu agradeço o convite. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?